Olá pessoal, beleza? Que pepeça? Caxote Glaucia, olha quantos tem aqui pra galera. Se liga, só estrela que a gente vai ter aqui, papel de estrela, porém, opa, o vento, porém, azul, rosa, roxo, olha que linda essa, verde, olha aqui, várias tonalidades, bonito, né? É. Olha a coisa linda. Aí galera, caixotão maneiro, olha aqui. Gostou dessa Glaucia? Bonito também, né? Bonito. Olha essa combinação de cores aqui. Né? É. Gostei pra caramba. Mas eu gostei mais da rosa. Gostou mais da rosa, né? Sabia. Então galera, vamos falar hoje sobre caixotão? Então rapaziada, o pessoal do reservado, né, os pipeiros aí, tá pedindo muito esse caixote aqui. Caxote de 70, de 80. Mas tem alguns detalhes que eu quero passar pra vocês e eu vou pedir pra graça segurar a pipa aqui, hein? Nota que ela não tá com a banha virada ainda, tá? Daqui a pouco a gente vai virar a banha dela. Mas vai passar alguns detalhes, inclusive medida. A gente vai fazer a rabiola dela. Vamos primeiro passar a medida pro pessoal fazer? Vamos. Então galera, ó. A parte de baixo dela tem 20. A caixa central dela tem 30. E o bico tem 12, tá? Ela tem 54. Com 52. 2,5. 2,2. Nossa, aqui é uma fibra 2,5. É uma fibra mais durinha, né, Glaucia? É. Lembrando o bambuzinho. Então galera, como ela tem essa caixa aqui muito compridona, a gente tem que colocar uma central que não pode ser muito fina e nem uma central mole, tá? Tem que ser uma central, eu sugiro você afinar no afinador de 60, tá? Se tiver firminha, pode botar a casca pra frente. Eu passei aqui pra chapar no papel cola permanente. Também vem de boa. Pra virar bainha, cola branca normal. É uma pipa que os pipeiros estão querendo muito soltar de reservada. Porque é uma pipa diferenciada. Lembra São Paulo, tá? Não é muito nossa origem. Mas o pessoal aqui adotou muito bem essa pipa. Tanto o caixote como o latão. E eu repito, né? Essa tem 68. Mas o pessoal tá soltando até de 80. Por quê? Porque é uma pipa que pega bastante pressão, Glaucia. Não é uma pipa pra você puxar. Então esse vídeo não é muito direcionado para os puxadores. É que tem teio? Oi? É tem teio? É. Mais pro pessoal do Homem-Aranha, que tem teia. Tô aprendendo. Isso aí, Glaucia. Mandou bem. E aí o pessoal gosta muito dessa pipa com um papel assim, bonito. Tem umas artes que eu vejo, galera. Isso aqui esculacho, né? Isso daqui tá bem padrãozinho, mas tem uns papéis que realmente são vazados, bem trabalhados. E a galera tá usando essas pipas assim por um reservado que é uma característica típica dessa galera. Que tá entre eles fazendo esse tipo de brincadeira. Onde a xepa fica maluca, né? Fica pirada com uma pipa dessa. Uma pipa que custa um valor bem alto. E aí o que vale é a beleza, né? E a característica da pipa. Aí voltando no assunto. Essas pipas aqui, como pegam muita força, elas levantam aquelas linhas, Glaucia, que eles estão usando hoje em dia. Que eles estão trabalhando uma linha cinco vezes, né? Seis vezes. Então ela fica um pouquinho pesada. É o que? Linha quatro? Linha quatro. Que é uma linha mais grossa. Em várias camadas de cola, que vai fazendo ela ficar mais resistente. Aí depois, eles aplicam o cerol, botam no alto. Aí a linha fica uma linha mais resistente. E fica a forma que eles soltam, né? E aí eles vão, entram lá no tenteio e tal. Tenteio, aí fica tenteio contra tenteio. É maneira, brincadeira. Então, rapazes, a gente vai preparar ela. Vou virar a bainha, vou fazer uma rabiola de papel fino. Sendo que, hoje a gente não tá dando mais uma vez, hein, Glaucia? Sorte. Porque o vento, Glaucia, tá até bom. Não tá aquele vento da vó? Lembra do último vídeo que a gente fez do bambu, bambu? Foi. O vento tava rodando aqui tudo. Aí, infelizmente, ficou horrível pra botar no alto. Hoje tá pra lá. E tá choviscando. É, e tá choviscando um pouquinho, né? Porém, galera, o que que eu tô pensando? Eu queria fazer uma rabiolona de cinquenta voltas. Que é como a galera usa. Porém, eu vou botar umas trinta voltas. Eu acho que dá pra gente botar no alto, Glaucia. A gente bota o cabrestão dela, ensina a galera e joga pro alto. Pro pessoal ver o tenteio dela. Porque é um caixote mais... Lembrando uma armação mais antiga. Que os caixotes, hoje em dia, tem uma rabetinha maior. Só que esse aqui, eu botei uma rabetinha menor pra ele ficar quadrado. Eu gosto de pipa com esse aspecto, assim, ó. Quadradão. Tá? Olha aí, Glaucia. Olha essa perfeição aqui. Já filmou ela todinha? Olha aqui a cruzetinha. Olha essa entralzinha que filé. Ah? Perfeita, né? Então, eu vou virar a bainha. Vou pegar uma linha. Vou fazer uma rabiola rosa e preta, Glaucia. Vai ficar top, não vai? Vai combinar. E aí, a gente tenta botar lá no alto pra gente finalizar o vídeo. Beleza? E se a galera quiser o gabarito dela, Glaucia? Só entrar no WhatsApp ou diretamente na Shopping. Encontra lá. Ela encontra pelo WhatsApp, tirando dúvida também? Sim. Então, passa o número aí pra eles. 21-99-483-7614, que é o telefone da alegria de todo o pipeiro, né? Então, galera, falando em alegria, vamos virar a bainha e vamos soltar ela, Glaucia? Vamos. Então, vamos arriscar aqui. Olha aí. Pô, vendo pra lá, olha só. É tanta telha aqui, dá até tristeza. Tanta telha e... A primeira prendida da minha rabiola vai desfitar tudo. Tomara que não pegue. O céu não tá ligado. Ah, e outra coisa também, galera. A gente vai... Eu vou usar a GoPro, hein, Glaucia? É. Aí tu filma daí que eu filma da GoPro. É uma novidade que a gente tem. Pegamos a GoPro, galera. Agora vai ficar bom o canal, hein? Vai ficar bom o canal, Glaucia? O canal já é bom, né? O canal já é bom. Só vamos aprimorando cada vez mais. Vou pegar aqui, ó. Rosa e preto. Olha, Glaucia. Tem várias cores ali, ó. Tem. Só escolher. Rosa, amarelo, verde. Branco, colorido. Tá aí. Rapaziada, finalizamos a nossa rabiola. A gente vai correr aqui pra botar no alto. Que o tempo não tá muito firme, não. Vamos aproveitar pra botar o nosso caixotinho de 68, galera. Medida de pipeiro americana. Uma medida internacional. Aí, galera. Como é com a nossa rabiola? Seis voltas. Você vai colocar dez fitas pretas, dez fitas rosa. Com quatro dedos bem juntinho, tá? E depois você vai colocar quantas voltas você quiser com oito dedos. Cabrechinho agora, Glaucia. Sempre de três. Não tão forte. E não também fraco, né? Não sem força. Vou botar aqui. Dá um nozinho aqui, ó. Cachotão bonito. Top. Queridinha dos pipeiros. Agora do Rio de Janeiro, né? Não tem um paulista. Tanto esse aqui, quanto o Latão, quanto o Baruel, né? Baruelzão. Tem uma galera de São Paulo, né, galera? O Glaucia. Que segue a gente, né? Sim. É um público enorme de São Paulo. Aliás, essa conexão Rio-São Paulo tá de pé sempre, né? Eles vêm pra cá, a gente vai pra lá. Eu que não saio muito daqui da loja, que a gente fica preso, né, Glaucia? Isso. Quantos eventos a gente deixa de ir, né? Porque a loja de pipa prende a gente, né? Tem que tá sempre repondo pipa, tem que tá sempre vendo material, tem que tá atendendo clientes. Então, galera, eu vou jogar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aí, peraí. Tipo uns cinco dedos. Se fosse murcha, eu botava aqui, ó. Aqui em cima, eu acho que ele vai ficar muito bobão. Vou botar aqui, meio. Beleza? Dá um nó aqui. Sempre vendo a linha do meio, tá, galera? A linha do meio tem que tá esticada. Aí você vê aqui, ó. Aqui tá frouxo, tá vendo, Glaucia? Peraí. Como? A linha do meio tá frouxo, tá vendo? Aham. Aí você pode vir aqui, ó. Dá mais nó aqui, ó. Dá dois nó aqui. Pra esticar a linha do meio. Tá lá. Dá uma melhoradinha, ó. Ó. Tá bom? Eu vou envergar aqui, galera. Uma desse lado, outra desse. Ficou um barco muito, muito, muito barco. Não gosto de ir pra barco. Barcão. Com barco, barcão. É. Tem que ser assim, barquinho. Barquinho. Vamos botar no alto o nosso caixotinho. Pessoal, precisamos de uma laje. Se tiver uma casa com uma laje maneira aí, fala com a gente, né, Glaucia? A gente tá alugando. Tá alugando não. Tem dinheiro, mas pra alugar mais nada. Fazer até uma massagemzinha aqui, nossa, depois disso. Vamos lá, galera. Vou botar aqui o nosso barquinho. Tá esquecendo de nada, não? Esqueci a GoPro, né? Rabiolinha com todo carinho. Papel fino. Requinte em primeiro lugar. Rabiola, galera, mostra o pipeiro, tá? Não acho que a rabiola é qualquer coisa, não. Ó, me filma aqui. Meu pai me falava, a rabiola mostra você. Como é que é? A rabiola mostra quem você é. Pega essa visão, hein? Você que gosta de esculhambar a tua rabiola mostrando que você é, ó. Fraco. Caraca, pô, bonita. Filma aqui, ó. Olha. Olha que tem, tem. Ô, louco, hein? Tem um zão maneiro, mano. Quadradão, hein, Glaucio? Aí, Rabiola, aí, pessoal. O detalhe do juntinho, tá vendo? Sustentou, tá vendo? Aí. A rabiola bonita, irmão. Tá vendo? Pesadinha, galera. Quando tu dá linha com isso aqui, aí ela bem longe, fica ideal. Saram. Olha lá. Cachotão, mané. Esqueça tudo, papai. Ó, de toque, ó. Ó. Fito tão bonito, olha lá, Glaucio. Pena que o tempo não ajudou muito, né? Tá nobladão, né? Olha. Mas tá pequenininha a rabiola aí. É. Mas melhor se ter assim, galera, pra ter vídeo, né? Mas tá pequena, mas no vídeo tá tão grande. Melhor pequenininha com vídeo do que grandona sem vídeo, que é agarrar a rabiola toda aí, por aí e tal. Ainda mais a rabiola de papel de fino, agarrar um pouco e já perde as fitas. Mas a pipa tá perfeita, cara. Aí, rapaziada, ó. Durinho. Pra tenteio. Ó o tenteio dela bonito, ó. Vai contra o vento. Não murcha tanto. Levanta as linhas pesadas. Ideal aí, ó. Pra teu reservadão, ó. Cachotão no machado aí. Que medida bacana. 68. Eu nunca vi, hein, Glaucio? Aí, o tenteio dela. Só uma envergadinha pra cada lado. Depois desfaz um pouquinho pra não ficar tão barco. Quem quiser comprar, você pode vir amanhã, já? Depois do almoço, né? Amanhã, a partir das duas horas? É, que o menino vai virar a bainha. Mas já tem uma galera já na fila, cara. Tem que saber se ainda vai ter. Porque tem um pessoal que já pediu, né? Aliás, eu fiz ela por causa do pedido da galera. Vamos ver se... Como é que fica. Qual é a coisa de cara? Aqui pra boa, mano. Que isso, mano. Esse 68 foi proposital, galera. Esse 68 é porque eu queria ela com bico 18, entendeu? Com bico 20, eu achei ela bicuda. Com uma cara que não me agradou. Eu fui e cortei o bico dela pra 18, porque ela tinha 20 embaixo, 30 no meio e 20 em cima. Muito bicuda. Aí eu cortei. Por isso que ela tá 68, medida de pipeiro. Aí, de toque lá. Que pipa, mano. E a papel fina, você pode ir embora, meu irmão. Pode ir embora com essa rabiola que ela vai embora, meu irmão. Ela puxa um rabiolão até de 100 voltas. Não tem jeito. Só você saber fazer. Botar o cabrechinho assim, ó. Ah, estrela bonitona, hein, Glauco? A roda ficou bonita, né? Vê que tu escolheu uma que ficou bonita, Glauco. Gostei. Ó, a pluma legal. Pega a altura. Ó, um ponto que ela já vira por causa do papel fino, ó. Roda. Tá doido? Esquece. Muito boa, mano. Faz aí, rapaz. Se quiser o gabarito também, a gente faz pra você. Não tem jeito. Envia pra qualquer lugar do Brasil. Machado Pipa. É pra todo o Brasil, rapaz. É todo o Brasil. Isso aqui, ó. Olha como é que eu tô dando linha. Ela tá puxando uma linha do caracol. Olha que linda. Agora que ela ficou... Olha lá, Glauco, ó. Ó. Esquece. Aí responde rapidinho, né? Rapidinho, mano. Levinho, mano. Então, esse juntinho da rabiola das seis voltas é muito importante, cara. É o começo da rabiola, né? É o começo da rabiola, né? Sem esse junto, ela fica boba. Tem que botar bem juntinho, galera. Maravilha. É pra bonita, irmão. Levinha. Ó, ó. Minha rabiola. Será que eu vou salvar? Tá vendo, galera? Aí. Esse lugar aqui é perigodão pra fazer vídeo, ó. Esses muros aí da antiga cheio de... De falha. Tá aí, galera. E aí, Glauco? Alguma consideração final? Passamos tudo pra eles, né? Entendeu, galera? Ó, enverguei aqui, enverguei aqui. Depois você deu uma ajeitadinha pra ele não ficar... Né? Ficar mais... Uma envergação mais bonitinha. Cabristão aqui, ó. Acho que ficou perfeito, cara. Cinco dedos aí da vareta de cima. Dois cinco, dois dois. Aí a gente cortou o vídeo, né, Glauco? Pra botar no alto e ficou mó redemoinha aqui, não foi? É. Dei umas porradinhas com ela por ela pela parede aí, mas subiu. E não quebrou. Galera, brigadou pela companhia de vocês. Obrigado, Glauco, por sacrificar a sua tarde. Eu sei que você teria... Cheio de afazeres. Deveres. Parou tudo pra me ajudar. Obrigado. Galera, e aí? Gostaram da GoPro? A imagem ficou maneira? Eu acho que ficou legal, hein, Glauco? Eu acho que agora as brincadeiras vão ficar mais maneiras com essa, né? É. Com essa câmera ali na cabeça. Galera, até o próximo vídeo, então. Machado Pipa, não tem jeito. É isso aí, meu irmão. Arrasta pra cima, Glauco. Tchau, 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 tchau.